Olá, meu nome é Sérgio Ricardo, eu trabalho com coach de desenvolvimento pessoal e pra você que acha que é idoso, eu vou te dizer uma coisa. Todo mundo vai ficar velho ou na melhor idade ou vai passar por essa experiência. Só que você tem alguma coisa muito mais que muitas pessoas não tem. E se você tá desmotivado, desmotivada, eu vou dar algumas dicas pra você de como você pode melhorar sua qualidade de vida e entender quanto é você perto de 100%. Como é que você pode fazer isso? Trabalhar com plantas, trabalhar com pintura, trabalhar com telas, fazer música, cantar e abrace. Se você é mulher e tá me vendo, 19 abraços por dia, aumenta o seu sistema autoimune. Se você é homem, 9 abraços todos os dias. E se você quer melhorar ainda a sua capacidade de inteligência, trabalhe com pontas dos dedos. Tudo que você utilizar, as pontas dos dedos, vai fazer muito bem pra você e pra sua vida. Entenda que você tem algo que não se paga, não se compra e não se adquire na esquina. Você tem experiência e experiência é um dom que você tem como vida, como ser vivo. Respira que você tá vivo e divide isso com as pessoas. Um grande abraço pra você, saúde e sucesso, até a próxima.